Falar de amor, meu velho? Aquela, meu velho. A gente não pode fugir disso. Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo é só. Vamos, boy. Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Essa machuca Será se que pensando bem No lugar existiu nós Sonho de ser a gente Eu morei pra ter reinado Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Que o coração ele não deixa não Falar de bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou lembrou, você pensou na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo no teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Melhor eu ir Tchau! Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Tchau! Melhor o final Melhor assim Com vocês, Ramon Varenga Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil Ter que aceitar Coração ele não deixa não Mas de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou lembrou, você pensou na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo no teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Melhor eu ir Tchau! Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquem à vontade pra ninguém esquecer Vou te começar a pedir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O homem eu tava no final E a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Te conhece bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Salvo um bom de pressa e nem me visou Disse um eu te amo que já teve pouco Acredita Me deixou Perdido Não ganhou nos olhos Só tomar café E o calor por rir nos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que dizia tudo É Eu não vou te ligar nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer Onde começar a pedir meu som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou lidar continuando a vida sem você Vou viver com você Não me declarar com a voz e coração Meu grande amor é você Depois de dar uma beijinha com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai A mentira do sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô reclamando nesse jogo Tô pensando até largar meu atrasamento Eu sei quem sabe o que fazer Já pedi até conselhos Que o Paulinho Sabe o que dizer Mas eu já deixei Tudo pra ficar contigo Que nos traz tanta felicidade Eu só adoro minha caridade E os meus sonhos torrentos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz e coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma beijinha com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu soube de roubo Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tentando aqui Pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer A cor Não me diz Essa nova paixão Sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu adornei pensando em você Nem sei porquê Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de dar que eu Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou o teatro Mas o que vou fazer Vou fazer dor Não consigo Solta a voz Churrasquinha Vamos lá Vamos lá Minha amor Será Que vai ser sempre assim com você Que tenho tanto aqui Pra te oferecer Minha amor Não me diz Não vou mais Só uma nova paixão Sei porquê Eu te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Minha amor Será Que vai ser sempre assim com você Que vai ser sempre assim com você Não tenho tanto aqui Pra te oferecer Minha amor Não me diz Se eu te crer Amor Não me diz Que essa nova paixão Sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Mas se deu isso Acontecer Faz barulho Churrasquinha Menos é mais Aê De propósito Menos é mais Vou zoar Obrigado pela moral De tá aqui fazendo esse som Vamos mandar um ódio agora Ah Você me deu só uma loucura Não aceito é como te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Espia a cabeça Cuidado com a boa Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Tenta Manda ágil Deixa eu ver se faz saudade Não se acorde mais O seu amor Dá pra saber se ainda tem simões Se o problema for a boa pode votar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz O seu amor Dá pra saber se ainda tem simões Se o problema for a boa pode votar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deu só uma loucura 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 Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz No seu amor Dá pra saber se ainda tem simões Se o problema for a boa pode votar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz No seu amor Dá pra saber se ainda tem simões Se o problema for a boa pode votar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Amor Amor Com você nosso parceiro Vitinho Tô paralisado aqui Olhando nos seus olhos Querendo saber Se tudo isso é pra mim Ou se daqui a pouco Eu vou te perder Se eu soubesse que seu corpo Tinha um encaixe perfeito pro meu Eu tinha pedido antes Pra terço para os planos de Deus Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Dica, dica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica, dica Fica, dica Tô paralisado aqui Olhando nos seus olhos Querendo saber Se tudo isso é pra mim Ou se daqui a pouco Eu vou te perder Se eu soubesse que seu corpo Tinha um encaixe perfeito pro meu Eu tinha pedido antes Pra terço para os planos de Deus Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica, dica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica, dica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica, dica Fica, dica Faz muito barulho aí Vitinho de Propósito Lindo Vitinho de Propósito Toda vez você ligava Me dizia, amor, tô sentindo sua falta Eu com o tempo nem te ouvia Lembro que sempre dizia Deixa pra amanhã Me liga amanhã Tô com a cabeça cheia Agora sua voz faz tanta falta Que Tante eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei, passei na cara eletrônica Que pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento Levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade Me ter conduzido Eu não deixo a você pra desamarrar Se o telefone tocar Não vai lhe atender Não sei o que é som de esperar Sua vez Me liga amanhã Me liga amanhã Deixa pra amanhã Agora sua voz faz tanta falta aqui Tante eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei, passei na cara eletrônica E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento Levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade Me pergunte de jeito teu Novamente Só você pra desamarrar Se o telefone tocar Não vai me atender Você cansou de esperar Sua vez Levasse o seu Me liga amanhã Deixa pra amanhã Eu te amo preso na garganta E agora sobra tempo E eu queria que o vento Levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade Me pergunte de jeito teu Novamente Só você pra desamarrar Se o telefone cantar Não vai me atender Você cansou de esperar Sua vez te dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã A música mais pedida lá em casa Tem que respeitar a dancinha Tem que respeitar Agora é a hora que junta e balança Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que o vinho fosse Me arrepender Você não me passou Não passaram essa imagem para mim Achei que a nossa história A boca durece Chega ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Bacilou Terminou E o culpado não fui eu Chegou Acabou É hora de dizer adeus Bacilou Terminou E o culpado não fui eu Vambora Me peguei de corpo Me peguei de corpo Me peguei mesmo assim Você me zoou Comigo Eu não desejo Pra ninguém Eu sei que um dia Você vai ser Suado Bacilou Bacilou Mãe Bacilou É hora de dizer adeus Bacilou Terminou 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 E o culpado não fui eu Me peguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis Outra vez O que aconteceu Comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muita idade E fatalmente Terá outra Em seu lugar E ninguém Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muita idade E fatalmente Terá outra Em seu lugar Essa é pra machucar Vambora Melhor assim Ai meu Deus A gente já não se entendia Muito bem A saúde de todos vocês E a discussão Já era a coisa mais comum Que havia tanta Que diferença Em seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já Não tem amor Se os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade Pra você Eu já nem sou De coração Que coração Coração de mãe Eu só queria Que você Fosse feliz Fosse feliz Que eu não consiga Te fazer O que eu não fiz Escaladas Faz não Faz não Faz não Faz não Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Vambora Mas vai embora Pegarinho Diz que a dor Machuque mais Meu coração O que? Que eu não morra Eu me amo De paixão Ajoelhado E ajoelho Ajoelho Tem que beijar Pra ficar Comigo Não diz mais nada Agora é minha Eu me amo Eu não posso De crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Aprender De crer Coração Antes que eu morra Mil milhão De paixão De paixão Que me ajudei Para Ficar Comigo Não diz mais nada Não diz mais nada Agora é minha Eu me aguento Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Pode esquecer Churrasquinho Mais uma É facada no peito Essa é foto Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa Só você está Até parece que Adormeceu Que beleza É temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor Não deu Que o amor Não deu Até parece que Não soube amar Você reclama E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar Você reclama do meu acogê Do meu acogê Todo o céu vai desabar Antes de novo Desabor E cadê o gritão Aê O barulhão O barulhão O barulhão O barulhão O que é isso? Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Será seco, pensando bem, no cá existiu nós Sonho de ser a gente, demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso é uma ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Que o coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Que o coração ele é bom, você fez uma animada E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo no seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Com vocês Ramon Varenga Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil ter que aceitar Que o coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensou na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu me dizer Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo no seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te começar perdendo o som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O louco pra continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engano Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucado, hein? Já arrumou de pressa e nem me visou Disse um eu te amo que já te ficou Você acredita? Eu sou acredito Eu sou Hadim Eu sou amigato Eu sou que nunca mais Eu sou a minha vida sem você Eu sou a minha vida sem você Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração E eu sei Que eu não vou te ligar Enquanto eu só crer E que a vontade Pra ninguém esquecer Vou te conversar Vem de meu chão agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os quadros Da DBCD Vou lidar, continuar a vida Sem você Vou viver com você Não me declarar Com a voz do coração Meu grande amor é você Depois de dar uma Vecinha com o anel Feito das estrelas Que rompei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai A mentira O meu sonho Tá confundindo O meu sentimento Eu tô reclamando Nesse jogo Tô pensando Até largar meu casamento Eu sei quem sabe O que fazer Já pedi até conselhos Pro Paulinho Sabe o que dizer Mas eu já deixei Tudo pra ficar contigo Quem me traz Santa felicidade Eu só adoro Minha cara metade E meus sonhos Só ler De amor Vou viver com você Eu vou me declarar Com a voz do coração Olhar você nos olhos Segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma Vem com as estrelas que rodei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu soube de roubo Amor, Senhor Que vai ser sempre assim com você Tentando aqui pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer A cor não me diz Que essa nova paixão se perquer De mais tão feliz como eu te fiz Impossível isso acontecer Hoje eu adornei pensando em você Tentando aqui Isso não dá não Não dá pra cantar assim Tô medo de estar aqui Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Me deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou de guiar Mas o que vou fazer Vou fazer dor não consigo Vou soltar a voz Vamos lá Vamos lá Me amor será Que vai ser sempre assim com você Tentei o cada dia Cada um foi pro seu Pelo menos sei se eu te querer Me amor Não me diz Vamos lá Vamos lá Mas não sei porquê Eu te mais sou feliz Como eu já quis Impossível isso acontecer Acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te ofercer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Sem porquê Te mais sou feliz Como eu já fiz Você Me deu de Acontecer Faz barulho e churrasquinho Menos é mais Aê De propósito Menos é mais Vou zoar Obrigado pela moral De tá aqui fazendo esse som Vamos mandar um hoje agora, hein Você me deixa uma loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi madura O mensagem é fácil terminar Esfie a cabeça Cuidado com a boa Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda ágil Deixa eu ver se tem saudade No seu bom de voz O seu amor dá pra saber Se ainda pensa em voz Se o problema por amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz O seu amor dá pra saber Se ainda pensa em voz Se o problema por amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixa uma loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Esfie a cabeça Cuidado com a boa Se eu te machuquei Tenta me perdoar Aquele pagode Pra todo mundo soltar a voz E cantar aí Vocês Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu bom de voz O seu amor dá pra saber Se ainda pensa em voz Pode voltar Que ainda tem Fez E cantar aí O seu amor dá pra saber Se ainda pensa em voz Se o problema por amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz O seu amor dá pra saber Se ainda pensa em voz Se o problema por amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também A mulher! Com você nosso parceiro Vitinho! Tô paralisado aqui Olhando nos seus olhos Querendo saber Se tudo isso é pra mim Ou se daqui a pouco Eu vou te perder Se eu soubesse que seu corpo Tinha um encaixe perfeito pro meu Eu tinha pedido Antes pra antecipar os planos de Deus Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Dica, dica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica, dica Fica, dica Tô paralisado aqui Olhando nos seus olhos Querendo saber Se tudo isso é pra mim Se tudo isso é pra mim Hoje e daqui a pouco Eu vou te perder Se eu soubesse que seu corpo Tinha um encaixe perfeito pro meu Eu tinha pedido antes Pra antecipar os planos de Deus Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica, dica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica, dica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica, dica Fica, dica Faz muito barulho aí Vintinho de propósito Lindo Que passe a ser rotina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda vez você ligava Me dizia, amor, tô sentindo sua falta Eu com o tempo nem te ouvia Lembro que sempre dizia, deixa pra amanhã Me liga, amor, tô com a cabeça sua Agora sua voz faz tanta falta aqui Pra ter te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei pra ser precária eletrônica Vem pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo e eu queria Que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pergunte o jeito teu Não peço a você pra desamarrar Se o telefone tocar ou vai lhe atender Você que é só de esperar sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Agora sua voz faz tanta falta aqui Tantei eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo e eu queria Que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pergunte o jeito teu Não peço a você pra desamarrar Se o telefone tocar ou vai lhe atender Você que é só de esperar sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã E agora sobra tempo e eu queria Que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pergunte o jeito teu Não peço a você pra desamarrar Se o telefone tocar ou vai lhe atender Você que é só de esperar sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã A música mais pedida lá em casa Tem que respeitar a dancinha Tem que respeitar Agora é hora de chutar e balançar Passei a vida inteira Passei a vida inteira procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você tão lindo assim Não passaram essa imagem para mim Achei que a nossa história E a volta apurece Chega ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer a Deus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Vem embora Me entreguei de cor E mesmo assim você diz outra O que aconteceu comigo Eu não desejo Eu não desejo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Eu sinto muito Eu sinto muito a tarde E fatalmente terá E o culpado não fui eu Chegou Chegou Acabou É hora de dizer a Deus Vacilou Terminou 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 E o culpado não fui eu E fatalmente terá Outra em seu lugar Me entreguei de cor E mesmo assim você diz outra O que aconteceu comigo Eu não desejo Eu não desejo Eu sinto muito Eu sinto muito a tarde E fatalmente terá Outra em seu lugar Essa é pra machucar Vambora Melhor assim Ai meu Deus A gente já não se entendia muito bem A saúde de todos vocês E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Em seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já nem sou Ninguém De coração Que coração Coração de mãe Eu só queria que você Fosse feliz Fosse feliz Que eu não consiga Te fazer o que eu não fiz Escaladasmente Faz não Faz não, faz não, faz não É... Faz nada Mas vai embora Vambora Mas vai embora Faz nada Que a dor Machuque mais Meu coração O que? O que? O que? O que? O que? Ajoelhado 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 Tem que beijar Pra ficar Comigo Com Desfassada Agora Linha Eu viado Eu que pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Que chorar Pra aprender Aprender Pra me esquecer Você Mas vai embora Vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que a dor Machuque mais Meu coração Coração Antes que eu morro Mil bilhões de paixão Paixão Que me ajudei Para lutar Ficar Comigo Não desfassada Não desfassada A dor é minha Eu nem aguento Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Pode esquecer Surrasquinho Mais uma É facada no beijo Essa é fome Mas temo que a gente Não é Aquele mesmo par Mas temo que o tempo Não passa Só você está Aqui Até parece que Adormeceu Que beleza O amor não deu Que o amor não deu Até parece que Eu sou Meu Amar Você reclama do meu apoio Eu amo você E todo o céu vai precisar Amar Se o amor me ilugiu Até parece o amor meu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apoio Do meu apoio Todo o céu vai precisar Amar Desafor E cadê o gritão aí? Boa o barulhão O que é isso? Fala de amor meu velho Aquela não é A gente não pode fugir disso Não tem jeito né cara A vida de todo mundo é só Vamos embora Melhor em mim Tudo bem vai ser melhor só Essa é uma chuva Será seca Pensando bem No lugar existia o nós Sonho de ser a gente Eu mirei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso Tudo isso é uma ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Que o coração ele não deixa não Fala de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que o que? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou na música e pensou na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se venceu pelo caminho Mesmo no teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Com vocês, Ramon Varenga Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Olá, Ramonzinho, vamos sair juntos Tudo isso é uma ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil Ter que aceitar Coração ele não deixa não Mas de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que o que? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo no teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu e tchau Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu e tchau E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquem à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar nos patos até perceber O homem eu tá continuando a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Se conhece bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Já fumou de pressa e me visou Disse um eu te amo que já te levou Acredita E deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café E o calor por rir nos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que destina tudo Entrou a mão, cantava o divaçom E o cílio de jabão Foi saindo do tom Ao te ver Pra seguir Eu sei Eu vou continuar Em procurar só crer E que a vontade Pra ninguém esquecer Pode começar a perdida o som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou lidar continuando a vida sem você Vou viver com você Não me declarar com a voz e coração Meu grande amor é você Depois de dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai A mentira ao meu sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô reclamando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Mas quem sabe o que fazer Já pedi até com os filhos Que o Paulinho Sabe o que dizer Eu vou me declarar com a voz e coração Eu só dou minha caridade E meus sonhos solenos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz e coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 ei Eu soube de robô Amor Amor Senhor Amor Que vai ser sempre assim com você Entrando aqui pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão se curte Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei se eu Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de ficar aqui Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado E tem compromisso Eu sei, eu sou de ti Mas o que vou fazer Vou fazer dor Não consigo Solta a voz, churrasquinha Vambor Vambor Minha voz será Que a ser que me morrer E tenho toda a vida Pra vencer Eu lembro também Vambor Que a ser que eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão se curte Eu te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te ofender Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão se curte Eu te mais tão feliz Como eu já fiz Você deu isso Acontecer Faz barulho e churrasquinho Menos é mais Aê! Aê! De propósito Menos é mais Vou zoar Obrigado pela moral de estar aqui Fazendo esse som Vamos mandar um áudio agora, hein? Ó Você me deixa uma loucura Não aceita como eu te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil de ouvir Esfri a cabeça Cuidado pra voar Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Tenta! Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor É pra saber se ainda Fiz demais Se o problema for A dor pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixa uma loucura Sem ver como eu te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil de ouvir Esfri a cabeça Cuidado pra voar Se eu te machuquei Dei pra me perdoar Aquele pagode Pra todo mundo soltar a voz E cantar aí, ó Vocês! Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Deixa eu ver se tem saudade No seu amor Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Você só sai da minha vida Se eu for também A mulher! Se eu for também Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí